Esse é o DHK, Megatron e Megazod Ela é 60 quando nós saca o cifrão Se empolga com o ronco da horneteira Pousa nos brilhos dos meu cordão E no litoral tamo de padamelo Nas tatuagens o corpo tá lacrado Ardão do Blê não pode dar sujeira Lavando as notas, virei empresário e no bolso guardando Várias bucetas investi, abri uma casa de massagem Dispara de nada, uma loja de roupa Tem um salve no comparsa fiel, vamos fazer um recolhe Mais tarde nas bocas, pensei em lançar um golfeira dos novos Foguitão dos brabo, F-800, as estrelas na tarota Forrado o bolso e as férias vai ser em água estrangeira Tá tudo suave, o acerto foi pago, tá tudo certo na tranquilidade Desce as sirocas, garrafa de Jack, mais tarde tem várias piranha pra bate Tá tudo suave, o acerto foi pago, tá tudo certo na tranquilidade Desce as sirocas, garrafa de Jack, mais tarde tem várias piranha pra bate Tá tudo suave, o acerto foi pago, tá tudo certo na tranquilidade Desce as sirocas, garrafa de Jack, mais tarde tem várias piranha pra bate Esse é o DHK, Megatron e Megazote Ela se senta quando nós saca o cifrão, se empolga com o ronco da horneteira Rousa nos brilhos dos meu cordão e no litoral tamo de palameira Na estatuagem o corpo tá lacrado, arde um dublê não pode dar sujeira Lavando as notas, virei empresário no bolso guardando Várias buceta e vesti, abri uma casa de massagem Desparadina, de uma loja de roupa Tem um salve no comparsa fiel, vamos fazer um recolho mais tarde nas bocas Pensei em lançar um golfeira dos novos Foguitão dos brabo, F-800, as estrelas na tarota Forrado o bolso e as férias vai ser em água estrangeira Tá tudo suave, o acerto foi pago, tá tudo certo na tranquilidade Desce a siroca, as garrafa de Jack, mais tarde tem várias piranha pra bate Tá tudo suave, o acerto foi pago, tá tudo certo na tranquilidade Desce a siroca, as garrafa de Jack, mais tarde tem várias piranha pra bate Tá tudo suave, o acerto foi pago, tá tudo certo na tranquilidade Desce a siroca, as garrafa de Jack, mais tarde tem várias piranha pra bate Esse é o DHK, Megatron e Megazote